Vai no contra-ataque, descendo agora o quadrado, a bola solta, voltou outra vez com o Palmeirinhos da Grandeira, batida! Não vale! Vai no contra-ataque, descendo agora o quadrado, a bola solta, voltou outra vez com o Palmeirinhos da Grandeira, batida! Não vale! A bola solta, voltou outra vez com o Palmeirinhos da Grandeira, batida! Não vale! Autoranço de atrás, vai descendo o Palmeirinhos. Filipinho Sai jogando, perda a grande era, joga na boa Bem tramada Em cima Queria um pênalti ali Volta o lance atrás, vai descendo o Palmeirinhos Filipinho Sai jogando, perda a grande era, joga na boa Bem tramada Em cima Queria um pênalti ali, o árbitro tava a um passo Jogando, intermediário ele se aproxima Já toca a bola Tentou com o quadrado, perdeu, saca a bola, volta com o Cicinho Recuperou o quadrado, entra na grande era, opa Pênalti Pênalti pro Palmeirinhos Aqui no Alçapão Daqui de cima pra mim também foi Ô Rodrigo Agora parece que não teve nenhuma dúvida O árbitro Marcão trabalha aqui na esquerda, vai sair jogando Intermediário ele se aproxima, já toca a bola Tentou com o quadrado, perdeu, saca a bola, volta com o Cicinho Recuperou o quadrado, entra na grande era, opa Pênalti Pênalti pro Palmeirinhos Aqui no Alçapão Daqui de cima pra mim também foi